Olha isso Não avança porra, não avança Ah que da misera Tem condição não Tão filmando ai? Vai pra eu filmar Filma, filma, filma Tá filmando? Filma nele Beleza Filma Ligue sai também Filma não dá pra ver quase porra nenhuma E pelo scroll louco não dá pra ver quase nada Porra me Ok, let's go Filma, filma Filma, filma Filma, filma Eu estou em posicionamento Afirmativo 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 Fale na sala Faça pra mim o link depois Força lá no rejeitado Solta Vai dormir Está lá na bifuca Com nada de HP Quase nada 3 de HP Aí ó Boa Macro falhou Tessa bicho Ok, let's go Fala demais não Perdi Claro que tem Fale na sala Fale na sala Affirmativo Fale na sala Affirmativo Fale na sala Cara, esse agora foi uma doutrina Com minha Vamos lá. Só tem um com malveta Mandou Estão reclamando que eu só dou um hit só pra matar FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE I AM FIER IN THE HOLE AN曼 FIER IN THE HOLE I AM Não, velho. Um e vinte. Um e vinte. Vai pra cima. Boa no cantinho. Boa no cantinho. Tá bem ali no cantinho. Nice. Nice. Pô, não deixe mais sala comigo, não, velho. Se eu fico negativo, não posso acertar, cara. Pregue. Tudo que quando os caras errar, eles ligam o dedo também, velho. Claro. Jogar do igual pra igual. Não. Pregue. Não, porra. É, o dano desses caras. Desse caro. O cara tem muito dano, velho. Os três são shots Eu passei pro B Nossa, o que é isso? O que é isso? Não é de cara Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole A point A corra e a B An Post Cyer chod Boa bota, em baixo, boa bota, tá lá lá em cima, tá lá no fundo, em baixo, no fundo em baixo. Tô mais você hein, Durex. Valeu, 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 valeu. Bomb defused. Mission success. Bora vira. Tá doido. Ok.